Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Eu abençoo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que toda alegria, toda graça de Deus esteja na tua vida, muita vida na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, te desejo tudo de bom. Que a luz do Espírito Santo guie os teus passos, te ilumine e faça você conseguir aquilo que você tanto quer. Pois bem, vamos falar sobre engravidar. Por que uma mulher não consegue engravidar? Presta atenção, tá bom? Eu tô aqui pra te ajudar e eu vou te dar as dicas necessárias pra você ser mãe e ser muito feliz. Quero dizer pra você que é vontade de Deus que você seja mãe. A ordem de crescer e multiplicar veio de Deus. O sonho de muitas mulheres não é ser presidente, governadora, deputada, senadora, engenheira, arquiteta. O sonho de muitas mulheres é apenas ser mãe. Embora que ser mãe é algo extremamente gratificante e maravilhoso. É um estado de maravilha. É onde o espírito da mulher, ela se encontra em um estado, o espírito se encontra em um estado de maravilha. Mas existem muitos empecilhos. Apesar de a maioria das mulheres que querem ser mãe, ter o sonho apenas de ser mãe. Pastor, eu não tenho um sonho assim de ser um engenheiro, um arquiteta, construir um prédio de 20 andares. Eu quero ter um filho pra me chamar de mamãe. Quero ter uma família. Quero dar um filho pro meu esposo. Então, esse sonho Jesus quer realizar. Agora, por quais motivos as mulheres não conseguem engravidar? Preste atenção. Motivos físicos. Aí você tem que consultar um geneticista. E esse geneticista vai analisar você fisicamente. E eu estou aqui pra te ajudar espiritualmente. Fisicamente, pode ter alterações hormonais na mulher. Ou seja, a mulher está com alteração hormonal, pouco hormônio. Ou no homem, o marido, o doador do esperma. Pode estar com pouco esperma. Um simples espermograma de 60 reais. Ver se tem pouco esperma. Vai no geneticista, ele passa uma vitamina, o cara fica bom demais. Pouca fertilidade pode estar ligado ao problema endometriose. E também a própria proteção da mulher, a própria proteção da vagina, do útero. Mesmo destrói o esperma, né? Tem como se fosse um agente negativo. Então, existem muitos motivos na matéria da mulher ser impedida de ser mãe. Agora, a maioria desses motivos, basta alguns cuidados que as pessoas às vezes não têm. Ou seja, basta uma consulta, um tratamento simples. E essa mulher poderá ter seu filho e amamentar com seus seios a criança dos seus sonhos. E abençoar a terra com mais um ser vivente. A fertilidade deve ter uma olhada, obesidade, alterações na tireoide, fungos. E a própria defesa da mulher pode impedir fisicamente que ela seja mãe. Como eu falei, a maioria desses casos poderá ser extremamente tratada. Agora, existe uma parte, além da matéria, que muitas vezes o médico não olha. O médico diz, não, tá tudo legal, o útero tá legal, tá produzindo óvulo legal. Mas antes da gente ir pra essa parte espiritual, eu quero dizer, por exemplo, que na matéria, se você desligou, ligue. Tá com a trompa desligada. Pastor, eu tô com a trompa desligada e eu quero ser mãe. Então, desliga a trompa, né? Vá lá e emenda de novo. Bota um cano PVC, tigre, e emenda de novo. É rapidinho, é rapidinho. É questão de duas horas. Não fica nem internado. E não é caro, se for particular, é melhor ainda. Se for pelo SUS, é anos, e anos, e anos, e anos. A mulher que tem algum problema de fertilidade, eu dou a dica pra você, já que eu trato de muitas mulheres assim, que ela vá logo pra o que interessa. Não adianta ficar rudeando, não. O problema de fertilidade pode estar ligado também à matéria. No caso, a mulher que tomou muito tempo comprimido, injeção, pra não engravidar. Essa injeção, esse comprimido, esse hormônio, ele se acumula nos ossos e a mulher fica infértil por muito tempo. Pastor, mas tem solução? Tem, eu vou dar a dica pra você agora. Bem, você vai consultar o seu médico e ele vai falar muitas coisas, né? O que o pastor pode dizer pra você aqui é que na matéria, nós temos que tratar você na matéria e no espiritual. Na matéria tem um médico, mas eu também posso dar uma dica pra você, legal, porque eu já acompanhei diversos casos assim, tá? Para aumentar a fertilidade, você toma maca peruana, três vezes ao dia. Vai aumentar a sua fertilidade. E o homem também, é uma vitamina. Só que é bom que você tome junto com as refeições, porque ela costuma dar uma dorzinha de estômago. Então, você toma a maca peruana. Para desentoxicar do remédio que você tomou, a pessoa toma aquele remédio que não engravida nem a pau. Aí agora eu quero engravidar, mas não consigo. Aí varia, como diz o Matuto, varia, varia de quatro meses a dois anos. É muito tempo. Pra mulher que todo mês espera estar grávida. Eu acho que eu tô grávida. Ela vai no banheiro e tá a menstruação. Ai, meu Deus, chegou. Então, isso é um aperreio de vida muito grande. Então, pra você aumentar a sua fertilidade, eu dou a dica pra você. Eu não posso passar pra você fazer. Mas você olha na internet, auto-hemoterapia, procura um enfermeiro que possa fazer essa auto-hemoterapia. Na minha cidade tem muitas mulheres fazendo, muita gente fazendo. Não tem nenhuma contra-indicação. A medicina tá liberando aos poucos a auto-hemo, que cura até câncer, evita câncer também. A auto-hemo, ela vai tornar você fértil. Em quatro, cinco aplicações, você está super fértil. Depende do caso, né? Ou seja, se houver problema nas trompas, problema de evolução, pouco óvulo, aí é outra coisa. Mas se for questão de remédios que você tomou, diabetes também pode impedir da mulher engravidar, né? O diabetes, a mulher tiver com diabetes muito alto, não é a diabetes gestacional, é aquela diabetes tipo 2. Se tiver muito fraca, a mulher não come nada, é só adoçante, é só uma bolachinha e tal. Aí não tem força pra engravidar, aí não engravida não, né? Então, quem tem diabetes, é aconselhável tomar algumas vitaminas que não engordem, né? Em alguns países, os médicos passam insulina, aí depende do médico que ela estiver se tratando. Porém, auto-hemo pode ser usado também em diabetes, né? E evita até doenças, amputações, cegueira, e doenças no miocardio. Então, veja no YouTube o doutor Luiz Moura, que é um doutor que eu respeito muito. Ele já foi pra Glória. Mas ele deixou... O pai dele, ele deixou um legado muito bom aqui. Doutor Luiz Moura fala sobre a fertilidade e a auto-hemo. A mulher que quiser ser fértil, quer engravidar, usa a auto-hemo, mulher. Usa a auto-hemo, tá? Ah, pastor, eu não tenho problema nenhum. Eu tomei remédio muito tempo, agora não quer engravidar. Então, você pode tomar a auto-hemo. Tá? Consulte o seu médico. É claro que muitos deles não vão liberar, vai dizer, não, os tratamentos não existem. A desinformações ou a falta de vontade de muitos médicos é grande. não dizendo que eu sou mais informado do que eles, não. Eu tô dizendo que eu acompanhei vários casos onde nós usamos esse tratamento. orando a Deus, quebrando o mundo espiritual e usando na matéria. A maca peruana, a auto-hemo terapia. Eu conheço a auto-hemo de perto. De perto. Né? E... Já vi muita gente ser curada até de câncer utilizando maca peruana. A auto-hemo terapia. Então, é bom você se informar direitinho. Eu tô apenas dando uma dica pra você se informar. A decisão é sua, mas pra ajudar você, eu posso citar vários casos, tá bom? Agora, eu posso citar o doutor Luiz Moura, que é doutor médico especialista, que ele recomenda a auto-hemo terapia. Né? É um doutor de 80 e poucos anos. Então, um homem desse, ele tem uma bagagem muito grande. E você pode olhar no YouTube, coloca aí, doutor Luiz Moura, fertilidade e auto-hemo terapia. Ele vai contar vários casos lá de mulheres que ficaram super fértil. A fertilidade é muito boa. E depois da gravidez, pode-se continuar utilizando auto-hemo terapia, até pra evitar febre, doenças, mosquito, da dengue, da febre amarela, e chikungunya, essas coisas. Você pode utilizar auto-hemo pra se proteger, proteger o bebê. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tá bom? Ao contrário. Auto-hemo vai proteger você e o bebê. Ou seja, você de ter uma febre, alguma coisa, ela vai aumentar sua imunidade cinco vezes. A parte espiritual, aí eu tenho autoridade, como ministro do Senhor e sacerdote, de lhe ensinar e de orientar você. Em muitos casos, o problema não é na matéria. E às vezes é na matéria e no espírito. No espírito, na matéria. Como nós somos corpo e espírito, assim, tudo na vida tem as duas energias. A energia da matéria e a energia espiritual. Então, muita gente não engravida porque são frutos de maldições. Ou seja, alguém jogou uma maldição, alguém fez um voto, alguém fez uma praga, uma ex do seu marido, um ex seu. Pode ter jogado uma macumba, um feitiço. E esse feitiço não deixa a pessoa engravidar. Principalmente praga de mãe. Tem mãe que é chata, que só não joga praga. Mas umas jogam até, mesmo evangélicas, elas jogam. E além das maldições de mãe e de pai, tem também pactos que a pessoa fez ou o pai fez. O pai fez um pacto. Aí tem pacto que o demoníster eleiza a família toda. Uma perde o útero, outra perde os ovários. Exato. Eles não gostam muito de criança, não. Por quê? Porque criança tira a autoridade deles. Às vezes não tira total, mas tira uma parte. Praga de pai, praga de mãe, demônios hereditários, principalmente na linha do boi, do Beuzebú, não gostam de criança. Porque eles perdem a legalidade. Os vampiros também não gostam de criança, a não ser pra vampirar a própria criança. Amigas, amigas que ficam secando a vida da pessoa. Por isso, se você quer engravidar, minha filha, não diga a ninguém, não. Eu já aconselhei mulher de não dizer nem pro marido. Toda vez que ela dizia pro marido, não engravidava. Então, apenas ela parou o remédio e ficou quieta. E engravidou. Se for problema com a mãe, com o pai, Deus revela. Sonhos revelam. Então, lute. Você tem que lutar na matéria, procurar um bom geneticista, ouvir aí o doutor Luiz Moura fazer a auto-hemoterapia, que esse homem é fantástico, e quebrar no mundo espiritual os feitiços. Pastor teve, a ex do meu marido não gosta de mim, disse que eu nunca ia ter filho com ele, eu não tô conseguindo ter. Quebra. Em nome de Jesus, que ela não é Deus, ela é um mortal. Quebra. Agora, ela invoca espírito, os espíritos impedem da pessoa não ter. Em inúmeros casos, graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Nosso ministério é responsável por centenas e centenas de criancinhas. Às vezes, praga de mãe, praga de pai. Já acompanhei casos de mulheres que fizeram 13, 12 inseminações, e comigo ainda fez mais dois. Até que Deus revelou e mostrou que era maldição de mãe. No momento que mostrou, meu amigo, e eram clínicas caríssimas, europeias, e não conseguiu. Os caras não conseguiam. Ela dizia, pastor, eu sou uma rata de laboratório, uma rata. Estão fazendo experiência comigo, já faz 12 inseminações, então vamos fazer a terceira, a décima terceira, fazer a décima quarta. Na décima quarta, houve a revelação e ela engravidou, graças a Deus, maravilhosa mãe de uma linda criança. Deus abençoe. Então existe espíritos que não gostam de criança, porque a criança, ela é uma bênção, ela vem pura, ela traz com ela uma energia maravilhosa. Toda criança vem pura para esse mundo. E ela traz uma energia para o pai, ela traz uma energia para a mãe. Toda criança é um presente de Deus e traz com ela um presente de Deus para os pais. E os espíritos não gostam disso. Você tem sonhos, sonhos, eu acompanhei em inúmeros casos. Um deles, a mulher, ela engravidava, ela sonhava com a serpente, a serpente dava uma picada na barriga dela e ela abortava, abortava de verdade. No sonho, ela, a serpente na barriga dela, olha que sonho de terror, a mulher, ela chuda, ela vê uma serpente bem grande na barriga dela. Ela, aí ela engravidava. Aliás, ela perdia. Ela fez isso duas vezes, não foi, Alcione? E na terceira ela me procurou, então fizemos orações específicas com moedas, votos, pactos, né? E ela engravidou. Graças a Deus, de uma menina linda, hoje tem o quê? Seis anos, Alcione? Cinco anos, né? Então, tem N casos que eu posso contar para vocês de espíritos, né? Que a pessoa sonha e os espíritos vêm tentar destruir a criança, mesmo no ventre da barriga. Então, além de engravidar, você pode fazer algo para engravidar, depois que engravidar, você faz para se proteger, porque existe o bem e o mal neste mundo. Desde que nossa mãe Eva e nosso pai Adão fizeram um acordo com o demônio e permitiram a ele estar entre nós, entre nós humanidades. O demônio anda solto no mundo. O demônio, ele anda nas pessoas, dentro das pessoas. E aí, o feitiço, o encantamento, a macumba e a praga de mãe ou de pai podem impedir de você ser mãe, ser mamãe. Mas Deus quer que você seja mamãe. Então, preste atenção. Primeiro, você faz uma varredura na matéria. Será que eu não estou gorda demais? Será que minha tireóide está legal? Vai no geneticista, consulta, 300 reais, 250. Vai lá, ele vai passar uma bateria de exame, você faz, seu marido faz também. E aí, você tiver alguma coisa a consertar, um hormônio, você toma. Mesmo com um hormônio, o pastor não está conseguindo. Então, vamos para o outro lado, o lado espiritual. Eu confio muito na parte material, eu confio muito na ozonioterapia e na auto-hemoterapia. Confio muito, muito mesmo na parte da matéria. Então, tome auto-hemoterapia e ela vai tornar a sua carne mais viciosa. Vai destruir muita coisa que pode impedir de você engravidar. No mundo espiritual, nós temos pactos, votos. Através dos sonhos, podemos investigar o que está acontecendo. Se é macumba, sonha com cemitério, se é cobra grande, bicho grande, animal grande. é demônio hereditário, se é mulher sorrindo, se é risadas, se é animal, um animal atacando a barriga. Tudo isso revela um problema espiritual. Aí você se protege. No final desse vídeo, eu vou ensinar a você como se proteger. mulheres na Bíblia, mulheres na Bíblia que se destacaram com problemas que elas queriam ter filhos, os filhos que vieram foram filhos maravilhosos, mas existia o espiritual que não queria que ela tivesse filhos. E o espiritual fez de tudo, até desafiar a Deus, o espiritual fez para essas mulheres não serem mães. Olha bem, para começar, a nossa matriarca, Sara, Sara, Sarai, Sara, Sarai, mãe de, aliás, a esposa de Abraão, que era Sarai e Abraão. Aí Deus mudou o nome de Sara, Sarai para Sara, de Abraão para Abraão. Então Sara era estéreo, foi ter filhos com noventa e tantos anos. Foi um milagre do nascimento de Isaac, um milagre mesmo. E Tamar, Tamar e Judá, Tamar era uma mulher que o DNA do Messias tinha que passar por cima dela, tinha que passar por dentro dela. Então ela casou com um homem e o homem fazia amor com ela e ejaculava na terra, o coito interrompido. E Tamar, doida para engravidar, doida para engravidar, vai, vai, ele na terra. Deus se irou com isso, que viu que ele estava sendo usado pelo demônio e executou o cara. Foi, o cara foi executado porque ejaculava na terra. Aí casou o segundo irmão. O segundo irmão era egoísta e miserável. Aí o segundo irmão disse, apai, eu não vou ter filho para o meu irmão que morreu, não. Não vou fazer filho nela. E começou a fazer a mesma coisa. Foi também executado, porque o Messias tinha que passar para o Tamar. No final, o sogro não queria dar o outro irmão e foi lá, foi cá, foi onde o Tamar se vestiu de rapariga. É isso, mas não diga isso, que coisa feia. Que coisa feia, rapaz. Vamos dizer, mas ele se vestiu de prostituta e foi para o meu do caminho. e Judá perguntou, quem é você? Ela disse, eu sou uma quenga. Eu sou uma queninha. Você quer fazer amor comigo? Não quero. Mas eu estou sem dinheiro. Não, rapaz. Quando você voltar, você paga. Você não vai vender os boi lá para o sacrifício lá de Israel? Vou. Agora você vai ter que deixar a sua capa. Aí o Judá, tudo bem. e o Judá disse, olha, foi legal, quando eu voltar, eu pago e vou de novo. Sim, senhor. Tchau. Quando ele saiu, ela fugiu e aí engravidou do seu sogro, o Judá. E o seu sogro, quando soube que ela estava grávida, mulher safada, tragam ela para nós matar. Galera aqui do Nordeste, trai para nós matar, bichinho. Já trouxeram tomar na tapa, bora, quenguinha, vamos embora. Elas, mas eles não querem saber quando, assim, de quem eu engravidei, não? Aí os caras, quero. Quem é essa que queria eu sei que estou na tua barriga. Os caras, eu não quero, viu? Os caras iam matar a mulher grávida. Ia, ia assim. Os caras estavam com a pedra na mão. E o véi Judá também. Aí o véi Judá, diga, antes de você morrer, quem foi o pai? Quem é o pai desta criança? Aí a Tamar olhou e disse, o dono dessa capa é o pai da criança. E a capa era do véi. Aí eu acho que a esposa do véi, não, que o véi era viúvo, né? Eu acho que os filhos do véi disseram, papai, tua capa. Ele olhou e disse, minha capa? Eu, peraí, como é que eu não estou entendendo? Ô, 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 Judá, tu se lembra que tu ia lá para o sacrifício lá no negócio lá de Israel? Aí tinha uma quenguinha, uma quenguinha vestida assim com uns panos na cara. Aí a quenguinha disse, vem cá, e você foi. É, me lembro, não era assim, é, é, me lembro, sim. Diga, e aí? Eu era essa quenguinha. E aí, Tamar conseguiu ser mãe. Foi um sacrifício danado para Tamar ser mãe. O espiritual não queria, ela teve que manobrar. E aí, acontece isso também, a mulher quer, o marido não quer, porque o marido já tem filho com outra, né? E o marido quer, mas só quer a metade, depois não quer mais, quer se, aí bota a condição, tal, sempre essa inseminação, não quer dar, e é, é tanta coisa, pai, o inferno se levanta para essa mulher não ter filho. Eu já acompanhei centenas de casas, tem uma mulher aqui que eu tô, Jesus, 49 anos, o marido não quer, depois quer, depois não quer, depois quer, depois não quer, a gente sabe que existe uma luta espiritual por isso, existe uma luta espiritual nisso. É o demônio que não quer que ela seja mãe. Já tá quase conseguindo, 49 anos, daqui a pouco é 50, não faz mais inseminação. Depois eu vou falar sobre a inseminação, tá bom? Pastor, o que o senhor acha da inseminação? Vou falar assim, calma, muita calma nesta hora. Então, existe o mundo espiritual, e o mundo espiritual não quer que as mulheres sejam mãe, não querem que os pais sejam irmãs, veja aí, muitas vezes tem grupos aí que dominam o mundo, que não quer que a população cresça. Por quê? E Deus quer que a população cresça sim, crescer e multiplicar, mesmo no pecado, Jesus disse isso. Jesus podia dizer, não, vocês estão lascados, vocês estão em pecado, fica só você mesmo, Adão e Eva, se tiver, tenha só um e muito pouquinho, assim, só pela metade. Não, cresça e multiplique. Porque existe um número de seres humanos que vão vir a essa terra, e o inimigo não quer que venha, pra demorar mais pra ele, né? Aí ele ficou com essa ideia, ah, não tem comida pra todo mundo, não sei o que lá. Então, Tama foi fantástica, e foi a tarevó de Jesus. Foi aí, tarevó de Jesus. Se Tama não tivesse filho, então, Jesus tinha, tava alterado o DNA de Jesus, né? Então, se o demônio não quer que você tenha filhos, é porque alguma coisa de bom, ele quer impedir. mas o sangue de Jesus tem poder então existe a matéria e por trás da matéria existe o espiritual o ser humano não é só carne o ser humano é corpo, alma e espírito e eu acredito em milagres e Deus irá fazer um milagre poderoso na sua vida então Tamar foi fantástica veja na bíblia Tamar Ana, Ana mãe de Samuel Ana chegava a orar que chorava aí Samuel olhou, Samuel era aqui do sertão Samuel olhou e fez oxe bichinha, tu tá beba, é tu tá beba, é bichinha, tu tá beba, é oxe dentro da igreja beba, é, tu não tem vergonha na cara não, é aqui na casa de Deus bebinha chutada, melada aí ela falou tua serva não tá beba não, Samuel tá não, não, Samuel não Eli Eli era o sacerdote tua serva não tá beba não viu, Eli tua serva tá se derramando diante de Deus tô chorando chorando, chorando, chorando chorando com uma caipora e é é o que é que tu quer? eu quero engravidar Eli então Deus usou Eli Eli foi usado por Deus tem gente que só fala mal de Eli não sei porquê né o homem tem coisa boa e coisa ruim na verdade Eli nunca errou diante de Deus o único coisa de Eli foi cobrir os filhos né na verdade os filhos eram safadões mas Eli não e aí Eli olhou pra Ana e disse então você vai receber você vai receber seu filho Ana tinha feito um voto a Deus que se Deus tivesse dado um filho a ela ela daria esse filho para o Senhor e Ana teve Samuel poderoso Samuel Samuel homem que você não encontra nada dele de errado na Bíblia um homem maravilhoso e Samuel só não me engano Samuel teve três ou foi quatro irmãos né depois que ele abriu a madre a porta tava aberta os outros só enchendo e saindo então Ana não só teve Samuel Ana teve mais dois ou foi três filhos dito pelo próprio Samuel no livro de primeiro Samuel né no livro de primeiro Samuel então aí ele contou a história da mãe da mãe dele e contou a história de Eli que Eli foi até bom para Samuel né então é é é Tamar, Judá, Ana e também uma Ana que você não conhece muito é Santana Santa Ana quem é Santana, pastor? e quem é Santa Ana? é a mãe de Maria Maria é a mãe de Jesus não tem Maria mãe de Jesus? tem a mãe de Maria a mãe de Maria chama assim Santa Ana muitos chamam de Santana e o dia comemorado é dia 30 e 30 de junho 30 de junho é o dia de Santa Ana se eu não me engano Santa Ana era a mãe de Maria mãe de Jesus e Santa Ana era estéreo e Maria ela nasceu depois que Santa Ana fez um voto a Deus e pediu a Deus que iluminasse seus caminhos e desse a ela uma criancinha aí nasceu Maria ué 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 sobre a face da terra tem gente que pensa que Jesus nasceu num pé de coco nasceu num pé de coco quando caiu no chão abriu era Jesus dentro não Jesus nasceu de Maria Maria era santa e é santa e é a mais feliz de todas as mulheres então é santana ou santa Ana ela teve Maria é por uma bênção que Deus deu a ela porque ela era estéreo e não conseguia engravidar né também depois tem santa Isabel né e outras da Bíblia o anúncio do anjo o anjo falando com é o pai de João Batista que é a sua esposa ia engravidar né e tudo mais então nós encontramos na Bíblia mulheres travando guerras incríveis contra demônios e anjos intervendo e gerando mulheres que eram estéreos gerando filhos gerando filhos né teve um dia que eu me emocionei porque eu fiquei pensando no choro de Ana Ana mãe de Samuel né ela queria se você dissesse Ana tu quer comandar Israel ela não Ana tu quer ser uma grande empresária e ter um milhão de camelos não Ana tu quer ter casaco com um homem bem rico não eu quero meu veinho mesmo mas eu quero ser mãe eu quero ser mãe então ela queria ser mãe ela queria amamentar ela sonhava dando leite com seus peitos a seu filho chegando em casa e o filho mamãe 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 só quem sabe quanto isso é maravilhoso quem tem é quanto isso é maravilhoso o demônio às vezes transforma a maternidade numa praga você está grávida sangue de Cristo está repreendido em nome de Jesus não glória a Deus se a pessoa chegar numa igreja e dizer Deus está me revelando que Deus vai te dar o sonho do consumo meu um corola um corola corola automático quatro portas a pessoa meu Deus ele não quer nem saber porque o corola vai gastar dinheiro para emplacar a gasolina não quer saber não Jesus obrigado obrigado Jesus obrigado mas se alguém disser eu estou Jesus está me usando e você vai ter um filho aí o cara sai satanás isso é o demônio que está usando esse homem não é Deus não sai demônio capeta eu vou gastar dinheiro com o finão ninguém gasta dinheiro com o filho investe filho é bênção e uma nação só terá futuro quando o número de berço for maior do que o número de caixões no momento que o número de caixões ultrapassar o número de berço essa nação definhará e será destruída e dominada por outra eu quero dizer para você que é da vontade de Deus que você seja mãe você tem que se mexer mulher como Tamás se mexeu tem que manobrar e eu me lembro de uma mulher que ela queria muito ser mãe e a gente ficou orando por ela há seis meses ela pastor o meu homem que eu moro com ele há dez anos ele tem dois filhos com o outro ele não quer filho não quando eu falo em filho ele fica com raiva aí vamos orar e oramos e reoramos oramos e reoramos e reoramos e reoramos e reoramos não existe reorar mas eu inventei agora e nada aí eu disse olha irmã vamos fazer como Tamás vamos agir não pastor que é isso ele faz o coito interrompido ele usa camisinha eu digo não diga ele que não use camisinha não que é chato você vai fazer o seguinte você vai mandar ele colocar manda ele despejar em você quando ele virar a cara você joga dentro e funcionou hoje ela tem uma filha de seis anos que maravilha né quando ela engravidou ele ficou não mas eu não fiz não aqui tem um remedinho aqui citotec para você ela disse não vou abortar minha filha não eu vou embora você pode ir ele foi e voltou hoje está com ela e com a filha de seis anos graças a Deus então tem tem casos que você tem que orar mas tem casos que você tem que agir também se você não agir aí vai ficar sem filho por quê? o cara tem cinco filhos você não tem nenhum ele está nem aí não vou ficar só nós dois mesmo e quando eu ficar velho quando eu ficar velho deixa eu ir para lá porque ele está incômodo e também mulheres também a mulher tem que ver isso aí se o homem quer ter um filho e ela não quer dar aí ele procura outra e faz em outra preste atenção mulher está entendendo? preste atenção na vida se for ligada desliga mulher não mas vou orar pedir a Jesus para desligar não se você mexeu nas trompas cabe a você desfazer o que você fez ou vai para a inseminação direta tratamento com hormônios tem resultado sim mas os resultados são muito baixos em torno de 30% até houve mulher teimosa pastor o senhor está me mandando fazer inseminação mas o médico disse que preferia fazer hormônio eu digo não fica assim não porque é um um sofrimento de vida todo mês a mulher eu estou grávida eu estou grávida e vai no banheiro está menstruada aí volta de novo aí chora aí desespera aí fica ansiosa e quanto mais ansiosa menor a chance de engravidar vá direto para a inseminação então ela passou em torno de 6 meses fazendo tratamento hormonal tomando remédio de hormônio tal mas não engravidou então ela fez o tratamento de inseminação e engravidou amém glória a Deus pastor e o que o senhor acha do tratamento de inseminação eu acho legal aí eu me lembro de uma mulher que mora nos Estados Unidos que ela ligou para mim e ela disse que Deus usou a mãe dela dando a promessa que ela ia ser mãe mas ela já estava com 46 anos 40 e poucos anos né e Deus não tinha realizado ainda o desejo de ser mãe então ela disse olha faça inseminação aí ela falou a inseminação pastor não é o problema meu marido é rico ele pode fazer 10 20 de inseminação não precisa ser 10 20 não é só uma e ela disse mas minha mãe deu a promessa sim mas você vai confiar na profecia sua mãe você vai você vai fazer a inseminação vai engravidar e Deus vai te dar o menino que vai te dar é Deus e ela resolveu fazer e hoje ela está com o filho de 3 anos nos braços glória a Deus glória a Deus foi Deus que deu foi claro que deu a vida quem dá é Deus eu posso manobrar a sementinha a sementinha do coentro eu tiro dali pra antacolar pra melhorar faça muda mas quem dá de quem é a semente é de Deus e o coentro cresce porque Deus quer né aí na inseminação se tira em torno de 5 óvulos da mulher se insemina 3 não se inseminam os 5 e coloca 3 ou 2 vai colocando né tem algumas é casas de inseminação que oferecem 2 chances outras oferecem 3 então se coloca os 2 óvulos se não engravidar aí se coloca mais 2 e ainda fica 1 pro final ou se coloca 1 se coloca mais 1 o restante coloca no terceiro e se engravidar no primeiro o que acontece com os outros óvulos geralmente esses outros óvulos eles são descartados ou são colocados em outras mulheres que não podem ter filhos homens são estéreis elas já são velhas então esse óvulo aí na maioria dos casos são aproveitados eu acredito na vida e eu acredito nos mistérios de Deus e eu acredito também que o mal existe né e muitas vezes a pessoa está fazendo a jogada do mal exemplo a mulher era empregada do patrão então a empregada do patrão engravida do patrão de gêmeos a mulher do patrão fica sabendo e fica com muita raiva e contrata um bruxo pra mandar um espírito matar gêmeas isso é uma história real tá então enquanto a mulher crescer a barriga o bruxo espirito vai vai né e aconteceu um fenômeno eu me arrepiei todinho quando chegou aos nove meses as duas crianças nasceram o parto foi muito difícil mas porque uma criança estava agarrada a outra e a que estava agarrada estava morta né como se ela estivesse protegendo a irmã né e os médicos não mas a gente tem que separar as duas teve que haver um cesareano pra separar as duas pra tirar a que estava viva porque a outra estava totalmente abraçada com a que estava viva como se estivesse protegendo ela dos espíritos né então essa criancinha que foi abraçada pela irmã cresceu né hoje é uma professora muito abençoada e esses espíritos que tentaram matar ela no ventre ainda continua perseguindo ela e eu digo pra ela todos os dias mulher a idade mulher porque ela é apaixonada pelo cara o cara não quer e não quer eu quero mas eu não quero e tal e a idade chegando eu digo olha aquele espírito que a patroa da tua mãe invocou porque o marido dela engravidou sua mãe ele tá por aí então eu vi o espírito ele falou comigo eu digo sangue de Cristo tem poder não faz o jogo do espírito mulher não faz engravida arruma um namorado engravida não eu quero fulano eu quero fulano eu quero fulano e nessa guerra ainda estamos today hoje ainda estamos espero fazer com que essa mulher não fique uma mulher frustrada que ela quer ter filhos mas ela gosta de um cara e o cara fica eu quero ela não quero eu quero mas eu não quero mais ou menos eu arrumei uma quenga deixei a quenga eu quero ela mas eu não quero então olha os espíritos tem armadilhas e a bíblia fala astutas não é burras é astutas ciladas do diabo e muitas vezes você que está querendo engravidar pode estar no meio dessa cilada o problema pode estar na matéria e no espírito pode estar só na matéria e pode estar só no espírito ou pode estar nos dois por isso nós tratamos os dois então reaja mulher e reaja rápido não fique esperando não porque o tempo é de mau humor e não espera por ninguém o tempo ele tem mau humor ele é de poucos amigos ou de nenhum amigo e ele não espera por ninguém se você ficar ah vou esperar ah estou esperando e aí o tempo chegou a hora que o tempo define já era já era então você que ainda pode se for necessário faça a ligadura de trompa se for necessário faça a inseminação homens que tem problemas podem ser facilmente poucos problemas não tem reversão poucos, muito poucos mas se tiver um ou dois espermatozoides o médico vai lá, tira o espermatozoide e fecunda aí vai tentando, vai tentando a priori, eu sou um defensor da inseminação de cara a inseminação assusta 12 a 15, 16 mil reais tudo isso bastou mas quando o cara diz, não, se a gente comprar um carro o carro custa mais ou menos 60 mil reais é legal, é legal entre um carro e um filho, o que você prefere? claro que é um filho eu estou falando com mulheres que querem engravidar então entre um carro de 60 mil reais você prefere um filho então, pegue a sua economia se for necessário pedir empréstimo peça empréstimo e faça a inseminação numa boa clínica procura uma boa clínica de médicos positivos que tem uns métodos negativos não dá certo não então, procure uma clínica boa e houve até casos de mulheres com 60, 70 anos engravidar na Índia a medicina está muito avançada mas o CRM brasileiro só permite até 50 anos depois de 50 o CRM não permite mais a inseminação e depois dos 42 anos a maioria dos médicos não querem fazer com o óvulo da própria mulher eles preferem pegar um óvulo de uma jovencinha de 20 anos e fecundar com o espermatozoide do marido aí cabe você pensar na dúvida faça e deixa o parque de diversão aberto para ver se engravida de novo ou você faz com o óvulozinho da jovem e depois faz com o seu novamente olha, lute tem gente que finge que está lutando ah, pastor, eu estou lutando ah, eu estou lutando não está você tem que lutar de verdade ou não lute fique na sua e desista e mude de assunto mas se você quer, lute e mesmo você lutando às vezes não avise a ninguém não vá fazer inseminação junto com ninguém não conte para ninguém porque já houve muitos casos de vampiragem a mulher conta que quer engravidar a outra engravida de gêmea e ela não engravida de nada né tudo certo para engravidar tudo certo para inseminar as duas vai uma insemina e a outra é barrada e diz que tem um negócio que lá está raspa e aí fica sem filhos né mas lute lute, lute, lute e use fé você pode lutar se for uma praga de mãe de pai uma maldição uma macumbaria uma inveja de colocar em você entre em contato conosco podemos te ajudar faça um voto a Deus escreva uma carta para a gente orar você escreve uma carta você faz um voto a Deus pega uma carta pastor Joilson de Assis eu quero engravidar caixa postal 201 Campina Grande Paraíba Brasil CEP 58 400 970 faz uma cartinha coloca uma foto sua coloca uma foto na sua barriga para a gente orar aqui no monte faça um voto a Deus se quiser mande uma oferta pastor estou fazendo essa oferta para eu engravidar você pode fazer a oferta pode colocar escondidozinho dentro da carta ou pode fazer no banco né banco do Brasil conta 907-33-2 agência 3331-6 banco do Brasil faça um voto a Deus pastor eu estou enviando aqui uma cesta básica o dia de uma cesta básica 100 reais eu quero engravidar pastor meu problema é assim 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 meu telefone meu zap manda para mim eu vou estar te aguardando tá qualquer dúvida no endereço veja o endereço que eu dei volte um vídeo aí você vê o endereço direitinho manda com muita fé eu quero engravidar pastor eu vou te ensinar métodos de você engravidar ok você pode usar vários métodos entre eles colocar no seu guarda-roupa fotos de mulheres grávidas você escolhe uma morena uma galega uma loura coloca elas com um buchão bem grande assim quando você abrir o guarda-roupa no seu banheiro também né tome a maca peruana faça auto-emo se quiser fazer auto-emo faça eu confio muito na auto-emo ore seto pai nosso pegue uma moeda ungida você pode até pedir essa moeda ungida a gente manda pra você agora deixa bem claro na carta viu você vai orar seto pai nosso passando a mão nos seus ovários até no útero pai nosso que estás nos céus os dois ovários direita e esquerda tá até o útero eu abençoo meu útero em nome de jesus útero você vai ser você vai dar origem a uma criança linda eu abençoo esse útero eu vou ser mãe vamos orar vamos no final pega um copo com água né pega um copo com água aí pra gente orar tá bom vamos lá vamos fazer aqui ao vivo e a coisa tá bom eu aguardo a sua cartinha manda sua carta pra nós você pode orar na lua cheia tem a oração da lua cheia muito boa são três dias de lua cheia o calendário marca apenas um dia o calendário marca um dia e você vai orar os três dias de lua cheia um dia antes um dia durante e um dia depois do calendário e você pode orar sete pai nosso olhando pra lua cheia deixando aquela luz da lua entrar nos seus olhos e no final de cada pai nosso você dizer eu quero ser mãe pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a que nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém eu quero ser mãe eu quero ser mãe Deus eu quero ser mãe abre a minha madre eu quero ser mãe amém as atitudes psicológicas que você deve tomar é você e seu marido somente deve saber se ele não concordar com filhos aí cabe a você usar de sabedoria como Tamar usou né e tem coragem tem coragem ter filhos é uma bênção e eu invoco o salmo 37 que diz entrega teu caminho ao senhor confia nele e ele tudo fará e ele satisfará o desejo do teu coração faz uma promessa a Deus forte pastor se eu engravidar e for mãe eu vou mandar pro senhor aí sete cestas básicas vou mandar pela conta sete cestas básicas é pra o senhor distribuir aí vou mandar sete pro senhor armar aí e dar pro povo vou mandar uma oferta pra sua construção faz um voto faz um voto com Deus aí você faz o voto e ora eu faço um voto com Deus com o Espírito Santo de Deus Ana não fez um voto qual foi o voto de Ana? foi entregar o filho para Deus então assim que Ana desmamou o pai até ficou mais ou menos vai entregar já assim que Ana desmamou Samuel ou seja os dois anos né na época se desmamava uma criança entre dois e três anos então quando o guri saiu do peito ela foi olhar e entregou pra ele era assim ela entregou o Samuel pra ele e depois teve vários irmãos de Samuel e Samuel foi um homem maravilhoso de Deus então faça um voto a Deus antigamente chamava-se promessa o mais antigo isso não tem religião não importa se você é católico quem você seja pastor não tem nem religião pastor não gosta nem de igreja mas você não crê em Deus você crê em Deus então faça um voto com Deus eu desafio você fazer um voto com Deus e eu em nome de Jesus profetizo que em um ano você estará grávida eu quero a sua cartinha na minha mão e eu quero mesmo que você não escreva a carta nem nada faça um voto com Deus ninguém nem precisa saber não você fecha seus olhos e diz pastor Deus eu escutei lá o pastor Joiço falando eu faço um voto contigo eu faço um voto de coração se eu dentro de um período de um ano me engravidar eu vou ajudar lá a construção dele eu vou mandar um dinheiro para as cestas básicas eu em nome de Jesus faço um voto contigo para eu gerar uma criança dentro de mim faça um voto com Deus e reaja você pode agir na matéria e no espírito ou seja pelo fato de você agir no espírito não anula na matéria pelo fato de você agir na matéria não anula o espírito na matéria maca peruana inseminação ligadura de tropa novamente inseminação vai direto vai direto e no espírito orações oração da lua cheia oração dos pais nossos nas trompas né no ovário no útero o voto ao senhor peça a Deus e não conte para ninguém porque existe muito vampiro ah mulher eu quero ser mãe e é já está sugando tu quer ser mãe é quero o meu sonho é ser mamãe sugando sugando você então não conte não conte se seu marido estiver em concordância e te amar ele vai te ajudar muito né mas lute mulher lute se não tiver dinheiro para fazer inseminação tem pelo SUS tem inseminação pelo SUS só que a inseminação pelo SUS ela dá preferência às mulheres mais novas o que eu acho que deveria mudar e dar preferência às mulheres mais velhas porque se as mulheres mais velhas não porque as mulheres mais velhas a possibilidade é menos sim exatamente por isso elas são mais velhas daqui a pouco não vão poder ter mais né então mas o SUS ela dá prioridade mas às vezes a fila não é tão grande então vá lá se inscreva veja a questão às vezes é um simples hormônio simples coisa de hormonal tomou um comprimidozinho né fica boa então que o Espírito de Deus realiza os teus sonhos então veja que tudo na vida é uma moeda de duas faces tem a face espiritual e a face material e às vezes o espiritual provoca o material o pastor o médico falou que não tem nada no útero não tem nada não sei na onda não tem nada sim é espiritual às vezes é aquela ex que diz é você casa com ele mas você não vai ser feliz não vou fazer macumba né e tome espírito tome macumba tome bode tome frango tome galinha preta e aí a pessoa trava trava e não tem não o médico olha alô tudo bem tá tudo ok ovário trompa tudo mas não tem veja também as datas a alimentação se tá boa veja as datas veja aqueles motivos que eu falei anteriormente tudo direitinho presta atenção você tem que estudar seu caso se você tem um problema então você tem que estudar o seu problema e nós estamos aqui em nome de Jesus pra mostrar o problema e tentar uma solução e a bíblia diz que quem confia em Deus não será confundido faça como uma mulher fez essa semana pra mim manda as fotos da criança né manda as fotos da criança com a criança linda criança maravilhosa eu tenho mostrado assim olha que barriga linda faz assim que barriga maravilhosa compridinha né uma coisa maravilhosa mandou pra mim a gaúcha não vou dizer o nome não mas é lá gaúcha Deus abençoe viu em nome de Jesus então todos vocês também lá da Europa eu tô lembrando de você você sabe todos vocês muito obrigado agora quando a criancinha nascer lembra de mandar foto pra nós pra nós guardarmos aqui e abençoarmos tá bom Deus vos abençoe e vos guarde pegue o copo com água e diga assim Senhor Jesus eu quero ser mãe e eu vou ser mãe abre as portas para mim me dai uma solução quebra seja o que for olho grande macumba em nome de Jesus Senhor que estão secando as minhas realizações sangue de Cristo tem poder eu vou ser mãe eu vou ter no meu útero uma criancinha maravilhosa e abençoada eu vou ser uma ótima mãe eu vou ensinar o caminho do Senhor pra este filho vou mostrar que só o Senhor é Deus e falarei até pros meus netos que só o Senhor é Deus em nome de Jesus Cristo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo eu abençoo esta água ao beber desta água você estará bebendo remédio remédio espiritual ao beber desta água você estará bebendo remédio espiritual e ele vai entrar em você vai até provocar uma ardênciazinha e vai começar a sarar e fertilizar tua vida muita fertilidade na tua vida em nome de Jesus amém beba da água muito obrigado Deus diga comigo Senhor Jesus me ajuda a ser mãe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém 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 e aguarde sua cartinha tá maiores informações no final desse vídeo tem um vídeo orientações tá bom fica com Jesus eu espero ver você com a sua criancinha linda e maravilhosa toda macumbaria toda inveja toda macumba de ex né praga não tem praga que resista ao poder da palavra de Deus poder do Espírito Santo use a lei do voto a lei do voto para quebrar todo o mal o Espírito Santo de Deus esteja contigo e eu ainda vou receber a sua carta com a foto do seu filho olha aí pastor que criança linda graças a Deus amém e eu vou abençoar ela e o nome dela em nome do Senhor Jesus em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo amém tchau paz e luz obrigado hein muito obrigado preste atenção se você não prestou atenção volte a fita é volte a fita não toca a fita do meu carro já tá no tempo de toca a fita ainda o senhor é do tempo de alciô não toca a fita no teu tempo aí tem aquela aquela música assim não toca a fita do teu carro uma canção me faz lembrar você é hoje não tem mais toca a fita é tudo no pendrive paz e luz tchau eu quero saudar a todos vocês com a paz e a luz do Senhor Jesus saudações cheio de graça tudo que vem de Deus esteja na tua vida que a sua vida seja cheia de Deus cheia do Espírito Santo cheia de graça cheia de luz vamos fazer aquela oração forte pra mulher engravidar é uma agonia muito grande quando uma mulher ela deseja ser mãe um pai deseja ser pai um homem deseja ser pai e não consegue eu quero orar pra você e eu digo pra você jovem mulher senhora que Deus quer que você seja mãe e que Deus quer te dar filhos lindos que seja perseverante e haja na matéria e no espírito na matéria você tem que fazer todos os exames né é tomar ômega 3 a a maca peruana ajuda bastante engravidar e também é dá uma olhada no YouTube eu não tô passando nada pra você mas acompanhei já muitas mulheres que utilizaram a auto-hemoterapia na terceira na quarta na quinta semana de auto-hemoterapia elas engravidam a auto-hemoterapia deixa a mulher super fértil e desintoxica a mulher cura algumas inflamações né e desintoxica as mulheres dos comprimidos que ela tomou durante muito tempo é rápido então dê uma olhadinha aí no YouTube sobre auto-hemoterapia como fazer né não é nada de outro mundo né e eu conheço bem de perto a auto-hemo bem de perto mesmo tanto no tratamento do câncer né de doenças graves é um anti-inflamatório maravilhoso que aumenta as suas defesas cinco vezes dê uma olhada no que o doutor Luiz Moura diz o doutor Luiz Moura é um especialista um homem que eu respeito muito ele já se foi desta vida mas fica aqui a minha homenagem as mulheres que querem engravidar elas tem que se mexer não pode ficar somente no pensamento eu quero engravidar eu quero engravidar eu quero engravidar eu quero engravidar e só? não tem que reagir e tem que orar tem que buscar e tem que agir na matéria e agir no espírito então na matéria já dei a dica pra vocês né principalmente mulheres que tem diabetes né e outras que tem endometriose e algumas inflamações uterinas procure um médico que é um especialista mas também procure informações extra como é o doutor especialista doutor Luiz Moura auto-hemoterapia o Brasil está cheio de gente fazendo em Recife aqui no Nordeste tem várias pessoas 400 pessoas em tratamento oficiais né mas isso já tem milhares de pessoas fazendo e ela deixa a mulher muito fértil a maca peruana tomando em doses fortes também deixa a mulher muito fértil né e o ômega 3 vai fortalecer ela também tá principalmente depois quando ela pega o primeiro mês de bucho de barriga então a ômega 3 sempre acompanhada pelo médico na área espiritual já que eu sou sacerdote pastor a maioria das mulheres tem problemas na área espiritual para engravidar são pragas de mãe macumbas de ex tanto dela como do marido a ex diz não eu não permito que ele engravide que ele fique com fulano do faimandinga né faz mandinga então pra quebrar essas mandingas no final desse vídeo tem um um outro vídeo que eu faço um ritual chamado bem cumbas que é um contra ritual para quebrar essas macumbas entre em contato comigo no final desse vídeo você vai ter lá um outro vídeo e você vai ver como é que vai entrar em contato comigo tá então se for macumba praga de mãe o que mais acontece é praga de mãe é a mãe não gosta do rapaz de alguma praga aí a mulher trava não engravida né mas jesus destrava não tem nada que satanás faça que jesus não desfaz agora o que jesus faz ninguém desfaz então confia em deus não é que deus não quer te dar filhos né lute mulher lute vá no médico o médico pra esse tipo de enfermidade é o geneticista né o especialista mesmo é o geneticista os demais conhecimento muito vasto maravilhoso mas você deve procurar se na minha opinião singela é o geneticista né apesar de ter outras especialidades de homens fantásticos que fazem mulher até com muitas muita idade engravidar o CRM brasileiro permite que a mulher engravida até 50 anos depois de 50 anos ele não permite que o médico faça a inseminação tá a inseminação também é um processo bom tem vários tipos de inseminações tem tratamentos à base de hormônios mas o tratamento menos é tratamento menos assim oneroso menos pesado é diretamente a a fertilização in vitro é porque eu já acompanho mulheres fazendo fertilização através de hormônios eu sei lá é jogou o esperma na trompa tal mas é uma coisa assim cada mês que ela faz ela sofre muito cada mês que ela faz ela sofre muito então vá logo direto junto com suas economias não tenha pena não invista em você não pastor mas Deus prometeu sim Deus prometeu e se Deus prometeu aí você faz mais ainda pelo fato de Deus prometer não quer dizer que você tem que ficar parado né sem fazer nada às vezes é o demônio que não quer que você tenha filhos pessoas que tem maldições pesadas tem dificuldade de reprodução porque muitos demônios não gostam de criança porque tira a legalidade delas então aí eu falei a parte material às vezes é um diabetes às vezes é gordura né hidrometriose e outros problemas que o o doutor o médico especialista vai identificar logo e às vezes não tem nada disso nada disso e a mulher não engravida o médico olha não tá tudo perfeito seu útero é de uma menina mas não engravida aí tem que olhar também o pai fazer um espermograma porque o espermograma é barato o espermograma é 60 reais 80 e sai dentro de um dia, dois né então não custa nada o marido cooperar e fazer um espermograma porque o espermograma tá fraco aí ele tomou a vitamina maca peruana também é muito boa pra homem então se você tem muita concordância com o seu marido fale com ele aí você toma maca e ele toma não precisa só tomar maca peruana pra engravidar não quando você tá cansado aí você toma maca eu faço isso né o cara fica os hormônios ficam a flora e a pessoa desenvolve muito bem eu quero dizer pra você que Jesus que é o melhor pra você que Jesus ele não escolheu você pra ser bucha de canhão Jesus te ama ele ama você e ele quer te dar o que você deseja a Bíblia diz entrega teu caminho ao Senhor confia nele e ele tudo fará e ele satisfará o desejo do teu coração o desejo de ser mãe é a coisa mais linda do mundo né se você porventura fez a laqueadura por favor se você fechou a porta aba né então se você fez a laqueadura desfaça né a laqueadura é e mesmo que se você arrancou trompas e tudo mais ainda tem jeito o médico faz disseminação no óvulo e coloca dentro né mas você tirou ovários né pastor nem tem trompas nem ovário ele pega o óvulo de uma irmã de uma amiga ou do banco de óvulo né que tem óvulos à vontade aí mas tem que investir me diga uma coisa entre um filho e um carro zero o que você preferia ah pastor eu preferia um carro zero então o carro zero hoje é 33 mil reais e inseminação entre 12 e 15 então metade de um carro zero então às vezes a pessoa fica querendo economizar e o tempo passando e não sai do lugar então você tem que agir nas duas áreas duas áreas duas área da matéria onde ficam os profissionais da saúde e a área do espírito onde ficam os sacerdotes eu quero ter a honra de ser sacerdote e acompanhar você eu já acompanhei centenas de mulheres graças a Deus já acompanhei casos dramáticos e uma delas fez 14 insiminações até que a gente descobriu o que era quando a gente descobriu o que era que era uma maldição vinda de mãe então ela engravidou engravidou e está feliz da vida e abençoada seja ela e toda a sua descendência mas ela fez 14 isso é uma mulher isso é fantástica eu pegava ela chorando e eu querendo chorar também ela não vou fazer mais eu não vou fazer mais eu digo vai eu virei uma rata de laboratório virei uma rata de laboratório eu digo não você é uma serva de Deus e você vai vencer porque grande é o Senhor e ela venceu graças a Deus graças a Deus você também vencerá já vi em inúmeros casos assim às vezes é praga de mãe de pai às vezes é macumba às vezes é maldição quando é maldição e praga de mãe de pai tem sempre sonhos tem sempre algo estranho e quando Deus revela Deus diz é isso aquela mãe que fica você não vai ser nada você é seca aí mas Deus é maior do que as palavras da mãe a mãe é importante mas Deus é mais importante e antes de você ser filha da mãe você é filha de Deus antes de você ser filha da mãe você é filha de Deus antes de você ser filha da mãe você é filha do Altíssimo então reage tá depende muito de você não desiste não chora grita geme o demônio se levanta às vezes o marido não quer às vezes ninguém quer não conta pra ninguém não tenta entrar em combinação com teu marido né e veja a idade a idade conta muito mas você tem a chance de ter filhos até os 50 anos mas não deixa chegar os 50 não né 50 mulher já parou de menstruar e vai voltar a menstruar novamente através de remédio mas tudo vale quando se quer tá tudo vale quando se quer então pegue essa briga e acredite em você mesmo e um dia você vai contar para os seus netinhos o quanto vovó foi abençoada por Deus então age na matéria e age no espírito se você pegar algum médico negativista porque tem alguns médicos que que deixa a mulher debaixo do chão né aí você muda de médico vai pra um que tem mais esperança se ele disser que você tem 10% de chance glória a Deus 10% de chance sim vamos embora 8 vamos embora 3 vamos embora 1 vamos usar essa chance então pega a fé no Senhor Jesus Cristo tá porque se alguém não quer que você tenha filhos é porque seus filhos serão bênção se segura na fé e eu vou orar agora por você tá entre em contato comigo manda a carta pra mim e em nome de Jesus conta tua história depois desse vídeo logo no final vai ter um outro vídeo lá orientação tá e como também campanha pra quebrar macumbas se for macumba e nosso whatsapp nós usamos muito whatsapp tem dia que eu converso com 30 ou 40 pessoas pelo whatsapp mas tem dias que eu converso com 20 com 10 e fica um bocado de gente fora mas atendo todos os dias tá todos os dias de segunda a quinta e no sábado também então você entre em contato ore busque e não mas Deus me prometeu sim Deus prometeu então mas você vai atrás tá bom não fica preso só em profecia não porque a profeta falou pra mim amém amém falou mas eu vou marcar lá com e não economiza não porque você não pode economizar com sua própria felicidade tá eu como sacerdote de Deus ungido por Deus e pelos homens tenho a legalidade porque você tá me assistindo de te abençoar e desejar pra você que você seja uma linda mãe diga comigo espírito de Deus espírito de Deus eu te clamo eu te clamo neste momento junto com o pastor Joilson espírito de Deus espírito santo de Deus espírito do altíssimo eu te clamo me ajuda espírito santo espírito santo me ajuda espírito santo como o senhor rodeava a terra e estava sobre as águas criando vida cria vida no meu útero cria vida dentro de mim ó espírito santo de Deus por favor em nome do senhor Jesus vamos orar sete pai nosso pedindo ao espírito santo que você engravide tá pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrar-nos do mal amém eu quero engravidar Deus pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrar-nos do mal amém eu quero engravidar ó Deus pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal ó Deus Senhor eu quero engravidar gera vida dentro de mim pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal amém eu quero engravidar Senhor quinto pai nosso pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal amém eu quero engravidar Senhor agora o o sétimo pai nosso com muita fé pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para todos sempre amém eu quero ser mãe diga comigo eu quero ser mãe 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 em nome de jesus e você vai ser como sacerdote de deus eu lanço sobre a tua vida fertilidade eu lanço sobre a tua vida a unção de deus e eu digo que você vai ser mãe você vai ser mãe você vai ser mãe em nome de jesus amém manda tua cartinha faz o teu voto a tua promessa diz assim deus se eu se eu engravidar eu faço isso ou eu faço isso para engravidar manda tua cartinha para nós tá pastor joilso de assis campanha para engravidar caixa postal 201 campina grande paraíba brasil sep 58 400 970 tá bom manda tua foto vai a gente orar faz o teu voto faz o teu sacrifício diz assim o propósito com deus se eu engravidar nos primeiros três aniversários do meu filho eu dou duas cestas básicas em cada aniversário um voto assim que você pode fazer não precisa se matar para fazer faz a promessa e confia em deus para de falar para todo mundo que você quer engravidar e vai falar com as pessoas certas que é o médico geneticista e manda tua carta para mim que eu quero ser teu sacerdote e um dia eu quero receber outra carta sua dizendo pastor eu consegui como eu já recebi várias e várias cartas pastor olha aí a criança que deus me deu tá veja o que eu falei com atenção eu falei rápido mas eu falei objetivamente veja a questão da maca M-A-C-A maca peruana veja a questão de você orar sete pai nosso passando a mão nos seus ovários e no seu útero ora sete pai nosso assim pai nosso aí você fala vida fertilidade aí começa de novo até completar sete pai nosso veja a questão da auto emo preste atenção auto emo se você tiver uma enfermeira amiga fala com ela conversa com ela veja no youtube como é que faz dá uma olhada no doutor Luiz Moura tá a medicina tradicional vai dizer não hoje eu gostei auto emo mas eu digo pra você com experiência de muitos anos eu já vi muitos casos a gente ora e age ora e vai pra guerra o povo de deus era assim o povo de deus orava e se escondia na caverna não eles oravam e iam pra guerra e os inimigos eram destruídos qual é o teu inimigo às vezes aquela inveja aquela amiga invejosa aquela ex do marido a mãe do marido sua que ficam desejando mal então não fica falando todo mundo que ela é engravida não pega uma foto de uma mulher grávida bem linda e coloca no teu no teu guarda roupa é todo dia pra você olhar não dá uma de raiva não ah tô com raiva de deus porque deus me fez engravidar olha se dependesse de deus se dependesse de deus né você já estava grávida há muito tempo e aquelas mulheres que estão ficando mais velhas e querem ser mães você acorde nós temos pouco tempo né você bota aqui foto de mulher grávida aí você imprime né mulher grávida tá aqui aí você você imprime e coloca no seu guarda roupa né olha só aí aparece milhares milhares de imagens lindas né aí você coloca no seu guarda roupa né você coloca no seu guarda roupa é é deixa eu ver aqui como é que aumenta isso né coloca no seu guarda roupa olha aqui mulher grávida né ó e e vai orando e vai orando e vai orando tá bom usa essas técnicas e eu tenho fé em Deus no Deus que eu sirvo aquele Deus todo poderoso criador dos céus e da terra que um dia você vai mandar uma carta pra mim ou vai ligar olha pastor que lindo ou que lindo o filho que Deus me deu porque quem vai dar é Deus tá em nome do Senhor Jesus não fica é claro que você fica triste quer engravidar aí todo mês quando você vai ao banheiro aí tá menstruada às vezes os céus doem você pensa que tá grávida e de repente vem a menstruação mas não desiste não porque quem crê em Deus não desiste não crê em Deus e e vai junta-se com seu marido vai lá faz o espermograma vai ver o geneticista né porque às vezes é uma alteração de hormônio né e se a alteração de hormônio for muito grande parta pra inseminação a inseminação hoje é é tão fácil tão fácil e nós temos exemplos aí como é o príncipe Charles com a princesa Diana o filho dele é feito em inseminação né foi inseminação em laboratório tem até uma 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 irmã mas isso aí é é fácil de fofoca tem é mas é é veja isso aí é confia em Deus confia em Deus assista filme de comédia né coisas que dê pra você alegrar se tiver gordinha emagreça faça caminhada compra uma esteira vamos investir investir em você não adianta se lamentar não ah eu sou uma tadinha eu sou uma coitada Deus não gosta de mim ai meu Deus não tá nós iremos ter filhos diga pro seu marido e vá atrás vá atrás ou seja vá ao médico converse fale se você notar que o médico é um pouquinho fraquinho vá pra outro melhor mas o importante é o objetivo qual é o objetivo é você ser mãe eu peço a você que ore esse sete pai nosso comigo sete vezes pode fazer esse sacrifício é um mistério que eu peço pra você tá você veja aí qual é os minutos aí no vídeo e ora sete dias tá e todos os dias até você ficar grávida ore nos seus ovários coloca a mão nos ovários ovários direitos esquerdo no seu útero e abençoe o útero fala com ele diz ó útero Deus te abençoe útero você vai vai engravidar você vai crescer você vai parir uma criança maravilhosa abençoado seja você útero tá e manda pra mim a sua carta aí você coloca pastor joilson de assis tracinho campanha para casar ou casar não campanha para engravidar mas tem aquelas que é doida pra ser mãe e não casou mas vamos também fazer isso aí tá no final desse vídeo tem um vídeo de orientação faça o teu voto acredite como é que eu faço um voto pastor você faz um voto assim se Deus me der uma criança até o sétimo ano dela o terceiro ano eu farei uma festinha para os anjos ou seja uma festividade darei comida para os pobres enviaria uma oferta especial para o pastor joilson sim no lado espiritual faz isso fala fala com Deus por que não vale a pena porque muitos fizeram e já alcançaram a sua bênção porque você não faz você faz sem contar a ninguém você conta para o anjo a sua conversa é com o anjo com o médico e com o seu marido anjo médico e seu marido esse negócio de amiga e às vezes tem um vampiro de lado ela vai engravidar desse homem lindo nada eu também não engravidei aí joga a energia e seca mas o sangue de Jesus tem poder e você vai vencer diga comigo eu sou uma árvore frutífera plantada junto a ribeiros de água cujos meus frutos são perfeitos e minhas folhas não caem no verão ao redor da minha mesa estarão meus filhos brincando rindo e me dando alegria em nome do Senhor Jesus amém eu desejo primeiro eu quero agradecer a você por assistir esse vídeo se você gostou deixe o seu like e também se inscreva no nosso canal eu aguardo a sua cartinha tá todos os dias de sete às nove eu tô lendo as minhas cartas eu tenho um carinho muito especial porque tem gente que desenha bota figurinha né paz e luz você vai ser mãe tchau Deus pelo poder de Deus pelo poder do Senhor Jesus Cristo fará isto amém paz e luz muita paz muita luz no seu caminho vamos começar uma campanha para engravidar eu tenho aqui uma lista de mulheres que me pediram em nome de Jesus pelo amor de Deus para que nós orássemos então eu decidi fazer esta campanha com toda e qualquer mulher que queira engravidar e queira em nome de Jesus ser mãe e ser muito feliz vamos fazer a campanha dos sete pais nossos todos os dias até você engravidar porque poderoso é Deus para fazer você engravidar então você vai todo dia colocar este vídeo no ponto aonde eu vou começar os sete pais nossos e você vai orar os sete pais nossos do jeito que eu vou orar o Deus da fertilidade que é o nosso Deus Jeová Jire ele vai fazer com que você engravide antes de nós começarmos a orar eu quero apenas dizer que você deve andar sempre com as duas pernas com a perna da matéria e com a perna do espírito matéria espírito matéria espírito você deve agir no mundo da matéria e deve agir no mundo do espírito ou seja tome os seus remédios se quiser tome hormônios consulte um médico geneticista e o geneticista não é ginecologista não é o geneticista ele vai te orientar e vai passar hormônios para você e você junto com a oração vai engravidar preste bem atenção a mulher que estiver com as suas trompas ligadas deve desligar é uma operação simples que um geneticista faz em questão de um dia não fica nem hospitalizada é algo extremamente simples e para aqueles casos mais graves Jesus quer te dar um filho mas você pode fazer a inseminação artificial que também é um processo simples e não vai estar entrando em contradição com a sua fé pastor mas se eu fizer a inseminação artificial então não é Deus é Deus sim Deus também usa os homens porque existem centenas de casos onde se faz inseminação artificial e não colou não pegou então você vai usar todas as armas da matéria e todas as armas do espírito esta campanha é para você você vai tomar hormônio se o seu marido tiver problema tem como tratar se for espermatozóide fraco tem como tratar se for problema de potência tem como tratar tem hormônios masculinos tem viagra tem tudo mas não se acomode ou espiritualize demais nós temos que espiritualizar mas não demais esse é meu conselho a vocês mulheres porque temos um ministério de libertação e muitos casos nós encontramos que apenas com um hormônio como o hindu que se outros que o médico passa a mulher engravidaria mas ela ficou ela ficou ela ficou ela ficou aí chega a 50 anos acabou entra em depressão vai para o hospital nervosa não vai acontecer isso com você diga amém esta orientação antes da campanha dos sete pais nossos é necessária pastor eu desliguei as trompas mas eu acredito que Deus pode fazer eu engravidar com trompa e tudo Deus pode tudo mas se você desligou ligue você não desligou a lâmpada vai lá e desligue não foi sua vontade que o médico cortasse a trompa então ele emenda novamente no caso de trompas retiradas aí só uma inseminação faça também peça empréstimo custa entre 10 e 19 mil reais dependendo da clínica não deixa o teu sonho passar eu sou um homem de fé eu estou feliz hoje porque além dos pedidos que as mulheres ligaram pra mim e pediram pra eu fazer essa campanha também eu estou com várias cartas de mulheres agradecendo a graça de Deus dela ser mãe uma delas já tinha feito várias inseminações artificiais mas não tinha colado e depois que oraram buscaram junto conosco Deus teve misericórdia e ela engravidou e ela mandou uma cartinha agradecendo disse pastor eu quero ajudar o seu ministério como gratidão o filho já está nas minhas mãos eu já estou amamentando meu filho minha criancinha então isso é a coisa mais maravilhosa do mundo tudo que uma pessoa comum fizer passa mas isso que Deus está fazendo fica permanece é uma obra que vai permanecer então Deus abençoe a todas essas que mandaram suas cartinhas pra mim agradecendo outras mandaram revoltada dizendo que se sente abandonada por Deus que Deus não quer dar filho pra ela ainda outras o marido é incompreensível tem filhos com amantes tem filhos com outras mulheres mas não quer ter filho com ela tem como também fazer um filho com esse homem liga pra mim que eu te ensino então você tem direito você não é mulher é esposa tem direito direito tem você não é esposa né então e aquelas pessoas também que casaram com o rapaz e a ex-namorada ex-esposa ex-amante disse olha você nunca vai ser feliz com ele nunca vai ter um filho dele então contrataram bruxos derramaram sangue bode macumba e essa pessoa não engravidou por favor em nome de jesus não deixa passar não tudo que o mal faz jesus desfaz seja qual for o demônio que tenha esteja tentando impedir de você engravidar ele está repreendido pelo sangue de jesus entenda essas minhas palavras e se não entendeu volte o vídeo preste atenção que deus quer o seu bem deus quer que você se dê bem deus quer que você viva bem e seja mãe diga comigo deus quer que eu seja mãe deus quer me tornar mãe deus quer me tornar mãe deus quer me tornar mãe e eu como sacerdote de deus ungido por deus e pelos homens eu vou te abençoar em nome do pai do filho e do espírito santo de deus e vamos começar a campanha você vai orar certo pai nosso do jeito que eu estou orando você vai orar todos os dias até você ficar grávida tem coragem mas se demorar dois meses para ficar grávida você vai fazer essa campanha dois meses você vai fazer essa campanha dois meses e você vai me prometer e no geneticista não é ginecologista não geneticista e vai pedir para ele fazer o possível dentro do conhecimento dele que deus faz o resto você vai tomar seu hormônio vai fazer o seu sexo e vai engravidar e vai ser mãe uma linda mãe amém se foi macumba da ex esposa ex-noiva vai cair por terra porque o sangue de jesus tem poder sangue de jesus tem poder agora quando você engravidar faça como essas minhas amigas no mínimo escreva para mim ligue para mim manda uma cartinha pastor deus abençoe o senhor e o seu ministério porque eu estou com minha criancinha nas mãos tá certo eu vou apresentar no jejum semanal sua cartinha dizendo que você engravidou e está muito feliz pode também colocar na descrição desse vídeo chega lá pastor eu fiz estou grávida para testemunho de todos aqueles que acessar esse vídeo vamos começar a campanha vamos eu estou aqui no bosque e eu estou em consagração a deus para que deus te dê filhos você agora vai dizer tudo o que eu vou dizer diga assim em nome de jesus eu abençoo este momento eu abençoo este momento de campanha eu abençoo o pastor joilson de assis e o seu ministério eu abençoo a todas as mulheres que assistirem esse vídeo eu abençoo o meu útero e digo deus todo poderoso senhor deus da fertilidade que fez uma árvore produzir milhares e milhares de sementes que fez um peixe junto com sua fêmea produzir milhares e milhares de peixe fez tudo fértil que nessa terra é tudo é fértil ao deus da fertilidade o deus que faz multiplicar o bem e as coisas boas deus que faz nascer os peixes no mar os passarinhos nas árvores o deus que faz nascer da semente uma floresta a esse deus eu clamo agora liga com fé em nome de jesus cristo o deus todo poderoso eu peço para engravidar e eu estou nessa campanha até eu engravidar eu creio coloca a mão no seu útero eu creio que eu vou engravidar eu creio que eu vou engravidar eu creio que eu vou engravidar e eu estou nessa campanha porque eu acredito na mão de deus eu acredito na mão do senhor e eu acredito que eu vou gerar filhos eu abençoo meu útero abençoo minhas trompas abençoo meus óvulos eu abençoo eu vou engravidar respira fundo eu vou engravidar a ti ó deus deus da fertilidade que fez maria ter jesus o deus que fez ana ter samuel o deus da da fertilidade o verdadeiro deus da fertilidade a ti eu oro santo pai nosso eu quero ser mãe eu vou ser mãe e a ti eu oro pai nosso pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém eu quero engravidar senhor eu vou engravidar senhor em nome de jesus como uma árvore coloca uma semente e dentro dessa semente tem uma floresta assim sou eu como a grama que cresce na terra assim é meu útero cheio de vida para produzir vida a ti eu oro segundo pai nosso pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus com o nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ó deus e pai de toda fertilidade tornai o meu útero fértil tornai os meus óvulos novinhos e fértil em nome de jesus para isso eu oro terceiro pai nosso pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus com o nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ao deus todo poderoso criador dos céus e da terra a ele que faz ressuscitar a lázaro aquele deus que faz a carne podre tornar a ser viva eu clamo a ti e para que eu tenha filhos e seja mãe uma linda mãe eu oro o quarto pai nosso pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ao deus poderoso jová aquele que falava e tudo se criava cardumes de peixe se formavam dentro do mar baleias nadavam assim será a minha vida cheia de vida a ti eu oro o quinto pai nosso pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém deus e pai diga com fé deus e pai de misericórdia senhor de toda vida a ti eu clamo neste momento e nesta campanha a tua palavra diz que aquele que confia em ti não será confundido e tudo aquilo que nós pedimos em teu nome o senhor nos dará a ti eu peço para ser mãe para que dê tudo certo tudo certo diga com fé em nome de jesus a ti eu oro o sexto pai nosso pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Deus que socorreu a Ana em sua angústia porque não dava filhos e ela clamou e o sacerdote abençoou e Ana deu filho chamado Samuel um milagre de Deus assim será o meu filhinho a minha filhinha a ti eu oro o sétimo pai nosso pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém peça perifundo e diga assim eu creio eu creio no milagre de Deus eu creio que eu vou ficar grávida eu acredito eu vou ser mãe e eu vou amamentar com os meus seios a minha criancinha e vou dedicar essa criança a Deus e vou ensinar ela o caminho de Deus o caminho da felicidade em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo como sacerdote levanta sua mão como sacerdote eu te abençoo libero sobre ti a unção da fertilidade aquela unção que faz a graminha nascer no campo faz a flor nascer na árvore esta unção esteja sobre você agora neste exato momento você vai ser mãe vai ser mãe vai ter filhos e vai ser muito feliz na sua vida porque como sacerdote eu te abençoo em nome de Deus em nome de Jesus para eu saber que você está fazendo esta campanha basta colocar o seu nome ou pedido no teu comentário deste vídeo você vai lá e coloca o seu nome meu nome é Ana meu nome é Maria estou fazendo a campanha e para nós abençoarmos a todas as mulheres que vão fazer esta campanha conosco eu vou orar mais um pai nosso e vamos dedicar a todas aquelas que colocarem o seu nome nos comentários deste vídeo e que estão participando desta campanha vamos lá com muita fé Senhor a ti ora um pai nosso para que essas amigas que estão fazendo esta campanha também engravidem porque muitas delas sofrem muitas delas choram elas sofrem choram e muitas delas se desesperam mas o Senhor é pai de amor que não desampara os filhos teus para que elas engravidem oramos o pai nosso também pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal e que todas as irmãs chame de irmãs que estão escritas nos comentários desse vídeo recebam também o milagre da fertilidade porque o Senhor tem para dar para todo mundo a tua abundância é maior do que nós pensamos e que a fertilidade de Deus esteja sobre elas diga amém respire fundo pegue o seu copo com água e você vai beber agora e você vai olhar para esse copo com água e você vai dizer para ele esta água se torna agora remédio e vitamina para curar e abençoar o meu útero o meu sistema reprodutor e eu abençoo esta água junto com o pastor Joilson e eu bebo esta água em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém beba desta água com muita fé amém bebeu até amanhã continue firme nesta campanha eu vou orar a Sete Pai Nosso todos os dias eu já coloquei isso no meu coração eu vou todos os dias ao me levantar ou ao deitar eu vou escolher eu vou orar Sete Pai Nosso e esse Sete Pai Nosso vai ser em prol de todas as mulheres que fizerem esta campanha do vídeo e eu vou ver o seu testemunho você um dia vai colocar um testemunho aqui você vai dizer pastor eu estou com filhos estou com filhos gêmeos e manda a foto dele para nós para nós apresentarmos a Deus no monte amém e até amanhã vai repetindo não se canse vai repetindo vai orando e cada dia mais você vai usar força mas antes de nós terminarmos eu quero que você cante a canção você vai dizer eu vou ser mãe eu vou ser mãe em nome de Jesus eu vou ser mãe o Deus da fertilidade vai gerar em mim um filho eu vou ser mãe eu vou ser mãe a maior riqueza de uma mulher é ser mãe e eu vou ser rica Deus vai me dar esta riqueza e esta honra de ser mãe eu vou ser mãe declare eu vou ser mãe não importa o que aconteceu eu vou ser mãe as macumbas caíram por terra novamente a macumba já caíram por terra novamente a terceira vez para confirmar as macumbas já caíram por terra olhado inveja praga maldições de mãe e de pai já caíram por terra eu sou uma mulher abençoada por Deus e eu vou ser mãe eu vou ser mãe eu abençoo todas as pessoas que estão orando conosco e eu digo que elas também vão ser mãe eu vou ser mãe a esperança de Deus que está em mim diz no meu coração eu vou ser mãe Mateus capítulo 7 7 pra você pedir, buscar e bater você está pedindo amiga você está na campanha você está pedindo a Deus agora vamos buscar e vamos bater na porta o que é necessário hormônio o que é necessário inseminação o que é necessário ligar as trompas o que é necessário vou pedir empréstimo vou fazer o que tem que fazer e eu um dia vou dar um abraço em você e no seu filho quem sabe no aniversário de um ano tá bom eu acredito em Deus e que este Deus há de abrir a porta pra você se um médico disse ah você não tem jeito não não vai não não vai engravidar não Deus vai gerar outro médico e este outro médico vai ter outras maneiras de agir portas irão se abrir amém paz e luz pra você paz e luz na tua vida você vai ser mãe você vai ser mãe você vai ter uma criancinha muito linda amém 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 Obrigado.